Família, esse vai ser o cabelo que a gente vai mostrar hoje, a gente vai mostrar pra você como fazer um corte do jaca, tá? Vamos mostrar aqui, na verdade o corte do jaca é aquele famoso low fade, tá? A gente vai mostrar esse corte aqui bem simples pra vocês passo a passo, fechou? Vamos lá? Vamos começar marcando aqui, ó, bem baixinho, ó, com a zero, ó Tá vendo? A parte de trás aqui a gente vai deixar mais baixinho, ó Dessa forma aqui, tá vendo? Mais baixinho Pra ficar mais escurinho E do outro lado aqui, ó, nós vamos fazer igual a gente fez do lado direito do modelo E agora a gente vai começar a graduação Ó, vamos usar aqui, ó, o zero alto, tá vendo? E vamos vir usando um ângulo de 45 graus Usando o movimento C, ó O movimento C é aquele que puxa pra fora, tá ligado? Já vamos colocar aqui, ó, a zero baixo, ó Vamos usar o ângulo de 45 graus aqui, que é só o biquinho da maquininha, tá? Tá vendo só? E aqui a gente vem Tirando toda essa marquinha aqui, ó Vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui atrás Zero alto, tá vendo? Zero baixo, tirar a marcação, ó Fazendo uma fita aqui do outro lado, ó Zero alto, ó Agora zero baixo aqui, a gente já vem tirando a marcaçãozinha aqui Detalhezinho mais escuro Zero alto novamente Tá vendo só? Agora a gente vai começar a tirar da parte cinza pra parte escura Agora a gente vai usar, rapaziada, o combo pente mais máquina A gente vai tirar só essa leve marcação que ficou aqui, ó Deixar uma graduação mais certinha, ó Da parte cinza pra parte escura, tá vendo? Dessa forma aqui, levanta o pente, ó E vem com a maquininha na zero, passando por cima do pente, ó Tá vendo? Tá vendo como vem despaçando, deixando bem despaçadinho, ó Mesmo assim fica bem escurinho, ó Tá vendo só? Olha lá como vem despaçando, ó Ficando bem certinho, ó Depois pra fazer essa limpeza aqui, só após lavar o cabelo, ó Mas no início é isso aqui, ó Como já tá ficando Uma partezinha mais escura pra ficar mais uniforme, tá vendo? Ficar mais cinzentado, ó O degradê Tá vendo? Só na marcação Só na marcação e o degradê já ficando bravo de verdade Lembrando, rapaziada Que pra você que quiser se tornar aquele barbeiro referência na sua quebrada, mano Aquele barbeiro referência de cortes muito louco mesmo, de verdade Que todo mundo deseja contar com você Eu tenho treinamento de segredo do barbeiro online Lá eu vou te ensinar todas as técnicas, tá ligado? Desde o básico até o avançado Você vai aprender até a técnica de colorimetria, tá ligado? Cabelo afro, barbas, cortes simples, você vai aprender tudo, mano E detalhe, tudo de forma objetiva E no final, ao concluir o treinamento Você ainda vai ter acesso a um certificado exclusivo, fechou? Então, quer se destacar entre os barbeiros? Clica no meio link da descrição Caramba dentro do meu treinamento online Que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa, fechou? E olha só o resultado, ó Tá vendo? Já ficou disfarçadinho e bem escurinho, ó Agora a gente vai usar a máquina de acabamento Agora vamos usar de acabamento aqui, rapaziada, ó Dá aquela leve esticadinha Vamos criar outra marcação bem mais baixa aqui, ó Onde tá esse cabelinho aqui, a parte de baixo Tá vendo? Automaticamente a gente criou outra marcação, ó Com a própria maquininha a gente vem tirando essa marcação aqui, ó Usa o ângulo de 45 Dá uma leve esticada aqui, usa o movimento C Mas tira essa marcação aqui, ó E aí Amém. Tá vendo só? Já vai tirando toda a marcação, já vem deixando a graduação muito chave. Bem clarinha, tá vendo? E dessa forma aqui, olha lá como ficou já, tá vendo? Vai ter umas partezinhas mais escurinhas aqui, ó. Vou usar o ângulo de 45 para vir tirando. E é isso, vamos fazer o pezinho dele agora, família. Isso aqui é também uma parte muito importante nesse tipo de trabalho aqui, ó. Vai dar uma cara diferente ao degradê quando você faz o pezinho bem chave. Tá vendo? Eu vou aproveitar e tirar esse excesso aqui do cabelo do lado, ó. Deixar bem redondinho, ó. Tá vendo só? Tá vendo só? E é isso aqui, ó. Tirar esse resto de cabelo aqui atrás. E é isso, ó. Agora a gente vai fazer o pezinho na frente. Vamos começar pelo meio aqui, ó. Usando a máquina de acabamento, ó. E agora a gente puxa para um dos lados, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente vem deixando bem alinhadinho, ó. Ó, vamos agora vir com a navalha, ó. Tirando todo o excesso aqui, ó. Praticamente refazendo o que a gente já fez com a de acabamento, ó. Tirando esse cabelinho que tá passando. Tá vendo? Tô tomando cuidado, ó. E pra vocês, rapaziada, que querem aprender essas técnicas aqui, ó. Tudo de uma forma mais complicada e detalhada, tá ligado? Que é aprender as técnicas do básico até o avançado, mano. Tá ligado? Clica no primeiro link da descrição. E eu te garanto que você, colocando em prática tudo que tá lá dentro desse treinamento, o segredo do Barbeiro Online, você se tornará o melhor barbeiro da sua região. Fechou? Você vai ter acesso a mais de 50 aulas. Aulas completas, detalhadas. E quando você finalizar, você ainda vai poder ter acesso a um certificado exclusivo, tá? Assinado por mim. Então, quer estudar o melhor barbeiro da sua região? Aquele barbeiro destaque mesmo? Clica no primeiro link da descrição. E cai pra dentro do meu treinamento online, fechou? E olha aqui, ó. Agora a gente vai lavar esse cabelo dele. E aqui, rapaziada, a gente lavou, escovou, tá vendo? Agora a gente vai só dar uma limpadinha, ó. Tirar uns excessos aqui. Tirar umas partezinhas onde a gente acha que tá marcado. A limpeza do corte, tá? Pra finalizar, o corte do jaca brabo de verdade. Tirar uns excessos aqui. Dessa forma aqui, ó. Tirar uns excessos aqui. Tirar uns excessos aqui. Tá vendo? A gente vem limpando tudo, ó. Tirando todas as partes onde a gente acha que tá marcado. O cabelo ficando bem mais chave. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E olha lá como é que ficou, tá vendo? Bem limpinho, ó Agora eu vou finalizar esse cabelo aqui, tá? Jogar uma correção capilar, já volto pra mostrar pra vocês o resultado final E aqui, rapaziada, o resultado final, tá vendo? Aquele low fade, corte do jaca, bravo de verdade, simplesão, tá vendo? E é isso aqui, ó, a gente jogou uma correção capilar no perfil E agora você tem esse resultado, é um bravo de verdade Agora é só colocar em prática e conseguir obter aquele resultado maroto, fechou? Bom, é isso aí, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá ligado? Aquele corte do jaca, bravão de verdade Então, só colocar em prática agora e conseguir obter aquele resultado maroto, fechou? Se você gostou, chega de voador no like Pra você que quer se tornar um barbeiro bravo de verdade Aquele barbeiro diferenciado na sua região, tá ligado? Aquele barbeiro que todos os clientes procuram pra cortar o cabelo Porque sabem que vai ficar bravão os seus cortes Clica no meu link na descrição, mano Que você vai ter acesso ao meu treinamento de segredo do Barbeiro Online Lá eu vou te ensinar desde os cortes simples até os cortes mais avançados, beleza? Com isso você vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia E conseguir obter excelentes resultados Assim você vai conseguir obter muito mais clientes Aumentar o seu faturamento, fechou? E os cortes mais avançados eu vou te ensinar colorimetria, barba Vou te ensinar cortes zafo, vou te ensinar um monte de coisa E no final você ainda vai ter acesso a um certificado, tá ligado? A um certificado exclusivo, fechou? Então clica no link na descrição, capa dele do meu treinamento Lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa E se você não é inscrito, já se inscreve no canal Ativa a notificação e acompanha nós em todas as redes sociais Ali no Blackhead a gente tá em todo canto possível E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?